O primeiro balanço do PAC-2, divulgado hoje pelo governo federal, revela que quase 90% das obras devem ficar prontas no tempo previsto. Nessa nova fase do Programa de Aceleração do Crescimento, serão investidos R$ 955 bilhões no período entre 2011 e 2014. 74% desse valor serão usados em obras que devem ficar prontas em três anos. O restante das obras, principalmente pelo tamanho, vai terminar depois. É o caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, que já tem recurso garantido. A repórter Carolina Monteiro tem os detalhes. No barraco de Madeirite, para uma casa de alvenaria com água e luz. Um sonho que virou realidade para a família do vigilante Antônio. Era no barraco em rede de madeira, e era cheio de rato, essas coisas, mas agora a casa é boa demais. A família de Antônio é uma das mais de 130 que receberam este ano casas na Vila de Nox, em Sobradinho, cidade a 25 quilômetros de Brasília. As moradias fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento. Para o motoboy Raimundo, ver os filhos tendo onde dormir com segurança é motivo para comemorar. É a minha felicidade da minha família, ver meus filhos hoje em dia mais alegres, ter a privacidade nos quartos deles. Isso aí fortalece até a família mais ainda, com essa benção. Na nova fase do Programa de Aceleração do Crescimento, a meta de contratação de moradias duplicou. Serão 2 milhões até 2014. 1 milhão vão para famílias como a da Vila de Nox, que vivem em áreas consideradas carentes. No PAC, o eixo transporte é considerado fundamental pelo governo. No primeiro semestre, foram iniciados 431 quilômetros de novos trechos de rodovias. Outros 6.500 quilômetros estão em andamento. Mas por causa das mudanças feitas após denúncias no Ministério dos Transportes e no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, o governo reconhece que pode haver atrasos. Nós vamos atuar para remover todas as dificuldades, para adotar todas as providências que sejam necessárias, de modo que a obra possa seguir e ter a sua continuidade. Ainda assim, para o governo, o ritmo das obras está dentro do previsto. As ações monitoradas incluem os eixos de transporte, energia, mobilidade urbana, luz para todos e recursos hídricos. 89% delas estão dentro do prazo. Assim, 56% das obras programadas já começaram. 1% já foi concluído. O restante está em fase de projeto, licenciamento ou licitação. Nós estamos muito tranquilos que o andamento está bastante adequado para um primeiro semestre de um novo mandato. É um governo de continuidade, com certeza, mas é um novo governo, com novas equipes e com obras que estão começando no PAC-2 e que estão ainda em etapas de projeto, de licenciamento, que nós vamos ganhar velocidade no momento seguinte.